Quer aprender a fazer uma palha italiana diferentona, feito com pouquíssimos ingredientes? E eu tenho certeza que você aí vai adorar! Então não tira o olho da tela pra você não perder nenhuma dica. Combinado? Antes de eu ir pra receita, nossa parceria, né? Certa o dedo no like e se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Agora chega de falação, vem comigo pra receita! Então pra começar, eu vou colocar aqui dentro da minha panela leite condensado. Tô usando leite condensado integral, tá? Aquele que tem 8% de gordura. Vou colocar aqui também, ó, meu creme de leite. Vou adicionar aqui chocolate, tá? Uma barra de 100 gramas de chocolate picado. Só que esse chocolate aqui que eu tô usando é chocolate fracionado. Se você for do Faça e Venda aí, provavelmente você trabalha com esse chocolate. Se você aí é como eu do Faça e Coma, você pode fazer com chocolate daquela barra que vende no supermercado tradicional de 90, 100 gramas. Beleza? Vou adicionar aqui também, ó, chocolate em pó. E sim, tô fazendo, colocando esse chocolate em pó aqui sem diluir em água quente nem nada, tá? Ele vai diluir automaticamente agora que eu vou mexer ele aqui e, consequentemente, quando eu ligar a panela, ele vai dissolver em toda essa nossa gordura. Chocolate já diluído, tudo já incorporado aqui. Agora eu vou adicionar um ingrediente aqui que eu sempre coloco nas minhas famosas cocadas, que é a glucose de milho, que é opcional, tá, pessoal? Ah, já tava me esquecendo, tá? Antes disso aqui começar a ferver, ó, vamos adicionar a nossa margarina ou manteiga. Tava até me esquecendo de colocar com a mão mesmo, porque aqui não tem nojinho não, aqui é raiz mesmo. Agora vamos mexer isso aqui, agora sim, né? Vamos mexer aqui e esperar esse trem aqui ferver. Agora nós temos que mexer isso aqui sem parar, tá? Não pode tirar aqui a sua colher, sua espátula, não pode parar de mexer de jeito nenhum, tá, meus amigos? Porque senão vai queimar, vai empelotar, vai desantar todo esse nosso brigadeiro trufado aqui, tá bom? Então eu vou mexer aqui até chegar no ponto de brigadeiro. Pra falar a verdade, é um pontozinho antes do de brigadeiro. Vou mexer aqui e quando chegar eu vou mostrar pra vocês. E olha aqui, meus amigos, o ponto é esse. Não sei se dá pra você perceber, ó, já tá desgrudando do fundo da panela, mas o macete mesmo pra você saber o ponto pra poder tirar é o famoso, a famosa técnica do montinho. Você pega um bocado aqui, ó, e joga. Se o montinho não desfazer, ó lá, tá vendo, ó, ele faz a cobrinha e fica marcado, ó, não desfaz. Quer dizer que tá no ponto correto. Eu posso até deixar cozinhar mais aqui pro meu brigadeiro ficar mais duro, né, mais consistente. Só que pra essa nossa receita desse doce, não pode ser. Ele tem que ser dessa consistência aqui mesmo, tá bom? Então vou desligar meu fogo e bora lá pra poder montar a nossa palha italiana. Bom, aqui você pode ver, eu tenho uma forma, tá? Essa forma é a famosa forma de canto liso, tá? Ela tem 30 centímetros por 20. Com certeza você tem aquela forma quadrada de bolo, 30 por 20, 20 por 15. Você pode usar ela de qualquer forma. Eu vou usar essa aqui porque ela, eu consigo nivelar a minha sobremesa pro corte sair um pouco mais preciso, tá bom? Aqui você pode ver que eu já até coloquei um papel manteiga nela. Se você não tiver papel manteiga, você pode colocar margarina, tá? Pode untar com margarina. Eu vou pegar o famoso biscoito ou bolacha, maisena, né, que a gente fala biscoito. E vamos colocar desse jeito aqui, ó. Chega foco, meu amigo. Eita, Nossa Senhora do Foco, me ajuda aí. E vamos colocar, ó, desse jeito, como se fosse um pavê, tá vendo? Deixando essa aberturinha aqui. Por quê? Nós vamos colocar mais uma camada de brigadeiro e vamos colocar o nosso biscoito nessa posição justamente pra poder intercalar o recheio. Entendeu? Então vamos colocar aqui todo o nosso biscoito. Vamos fazer mais uma camada de brigadeiro. Agora aqui eu vou colocar mais uma camada de biscoito, mas vocês se lembram que aqui tava uma parte que eu deixei sem colocar? Então, nós vamos mencionar mais ou menos pra ficar no meio dela, ou seja, entre elas, tá? Pra quando nós formos cortar, dar aquele acabamento bem bacana e a textura também bem bacana. E agora vamos finalizar com o resto do brigadeiro trufado. E aí, com o auxílio de uma espátula ou uma faca, vai acertando ele dessa forma. Olha só, tudo já niveladinho, tá? Tudo lisinho. Lembrando, você pode fazer na sua forma de bolo também. Não precisa caprichar do jeito que eu fiz aqui, não. É porque eu sou meio chato mesmo, sou meio perfeccionista. Agora, nós vamos levar isso aqui pra geladeira ou freezer. No meu caso aqui, eu vou levar pro freezer. Vou deixar duas horinhas no freezer pra ele poder gelar bem e endurecer. E olha aí, já se passou o tempo de geladeira, já tá durinho no jeito, tá? Pra desenformar isso aqui, você pode fazer assim como eu, colocar um papel manteiga aqui em cima de uma tálva, ou vilhar chocolate em pó, ou então leite em pó, que é o que eu tô fazendo. Você também pode usar o açúcar impalpável, tá? Ou até mesmo você pode cortar aqui mesmo, aqui mesmo na forma. Também dá super certo, tá? Só vou fazer desse método aqui pra poder mostrar pra vocês métodos diferentes pra você poder cortar essa palha italiana, tá? Então vamos lá. Bom, agora é bem simples pra poder cortar essa palha italiana, tá? Você pode usar a faca, tá? Tradicionalmente a faga. Você pode dimensionar o tamanho que você quiser. Você pode cortar também, ó, com a espátula, que eu acho muito prático também, muito rápido, bem mais fácil também do que em relação à faca. E, é claro, o cortador inox, tá? Esse cortador, ele tem 5x5, tá? De tamanho. A profundidade vai ser 2cm, que é o da minha forma, né? E esse cortador aqui, você encontra facilmente na internet. É muito barato, tá? Você tem essas 3 opções pra você poder cortar. Como eu tenho esse cortador aqui, eu vou cortar com ele pra o nosso corte sair mais preciso, mais bacaninha, beleza? Mas antes, como eu falei pra vocês, eu vou polvilhar leite em pó aqui em cima. Por quê? Essa minha palha italiana, eu não vou polvilhar açúcar em pau-pau, que geralmente todo mundo usa. Porque o açúcar impalpável deixa a sobremesa extremamente doce. E não tem nada pior do que você comer uma sobremesa, um doce, muito doce, né? Porque senão fica enjoativa e desanda tudo. Pelo menos eu não gosto, viu, meus amigos? E você, você aí, tá me assistindo, você gosta de sobremesa extremamente doce ou equilibrada assim como eu? Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, tá? Agora nós vamos começar a cortar. Outra opção também bem bacana pra você cortar com mais precisão, pessoal, é marcar com o nosso cortador, tá? Pegar a nossa espátula, passar um pouquinho de leite em pó e aí cortar onde que você marcou, ó. Olha só como é que é mais fácil e mais rápido também, ó. E agora, pra finalizar, é só nós pegarmos a nossa palha italiana e acabar de polvilhar aqui no nosso leite em pó, tá? Desse jeito aqui, ó. Uma dívida que eu dou pra você também, principalmente se for do Fácil Venda, é colocar naqueles plásticos adesivados. Tá vendo? Aquele plástico que vem com adesivo, você prega, ó. E pode colocar sua tagzinha aqui e vender, ganhar muito dinheiro. Curtiram a receita? Se curtiram, não esquece, meu amigo e minha amiga. É muito importante sentar o dedo nesse like aí pra você ajudar o Willzinho a trazer mais receitas topzeras como essa aqui no canal. E se for novo, caiu de paraquedas? Se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhuma novidade. Combinado? Ah, vou deixar aqui, ó, mais sugestões de sobremesa de palha italiana pra vocês aí fazerem e arrasar. Até o próximo vídeo. Fui!